E vamos começar então a abrir a nossa rodada aqui de comentários sobre os clubes com o próprio Patrocinense que está classificado, então é a terceira opção dentro dos times ali de Minas Gerais, mas o Patrocinense está classificado então para a Série D 2023, vamos contar um pouquinho a história do clube, vamos lá. Clube Atlético Patrocinense, as alcunhas são Cap ou Águia, o mascote é a Águia, o principal rival é o Esporte Clube Patrocinense, o homônimo então, temos o clássico Patrocinense ao quadrado e o time é de 1954, tem 68 anos, atualmente o treinador é o Thiago Oliveira e o estádio é o Pedro Alves com capacidade para 10.250 pessoas. O Patrocinense já ganhou o campeonato mineiro no módulo 2 em 2017 e o campeonato mineiro da segunda divisão em 2000, foi vice campeão mineiro da segunda divisão em 90 e 2004, campeão municipal de patrocínio em 2009 e Copa Regional Amapar em 2009 e 2011. A Série D participou por duas vezes e ficou em 23º lugar em 2019, então vejam, é um time que vai crescendo, que vai aumentando a sua presença e participação, mas tem crescido, tem crescido bastante. Campeonato mineiro foram 8, a melhor colocação foi o sétimo lugar em 2019, então temos essa característica aí do Patrocinense, que então depois da desistência de Caldense e Vila Nova é o novo integrante da Série D.